Olá, adeptos do Benfica! Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal Notícias do Benfica, deixar o seu like e comentário no vídeo. Ativem o sino das notificações na opção Todas, para não perder nenhuma novidade. Vamos às últimas notícias sobre Musa Kamara e sua trajetória rumo ao futebol europeu. Musa Kamara foi recentemente anunciado como novo jogador do Mafra, vindo emprestado pelo 11-Grete de Niarela. Um modesto clube da primeira divisão do futebol do Mali. No entanto, o destino do jovem atleta poderia ter sido diferente, com uma possível ida para o Benfica. Em uma entrevista recente ao portal AfricaFot, o zagueiro revelou que recebeu um convite para se juntar às águias, mas a transferência não se concretizou devido à falta de um visto. O Benfica me enviou um convite, mas não conseguiu o visto necessário para ir para o clube. Durante esse período, fiz um teste no Midgilland, que é parceiro exclusivo do Mafra. Por isso, fui enviado para cá. Vou jogar no Mafra até fevereiro, quando a opção de compra poderá ser exercida. Só posso agradecer a Deus por me permitir assinar meu primeiro contrato profissional. Agora, é hora de voltar ao trabalho, disse Moussá Camara. O portal AfricaFot sugere que Moussá Camara, de 20 anos, poderá se transferir para o Benfica após o término de seu empréstimo ao Mafra. No entanto, segundo informações confirmadas ao desporto ao minuto por uma fonte oficial do clube da região oeste, o Benfica não está envolvido nesta negociação. Camara chegou ao Mafra com um empréstimo de uma temporada, que inclui uma opção de compra ao final deste período.